Oi! Eu sou o Gabriel Jordan com a roupa HJRD e no vídeo de hoje eu trago essa proposta de maquiagem pra vocês toda trabalhada no rosa, no céu, nas estrelas, enfim. Muito brilho, muito glitter. Puxa lá, louca! Enfim, essa proposta pode ser feita pra onde você quiser. Você pode ser ela no carnaval, você pode fazer com maquiagem artística. Enfim, eu sei que eu tava com saudade de fazer make artística, então aproveitando que eu voltei pro YouTube porque eu passei a semana passada inteira doente, não postei nada, né? Já quis trazer uma parada artística pra vocês. E é isso aí, eu espero que vocês gostem. Se você quiser aprender, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, pessoal, essa primeira parte do tutorial vai ser narrada porque é só a pele. E como é uma coisinha mais fácil e a maioria das pessoas já sabe fazer, eu tô passando um speed through aqui. Se você não tiver interesse em ver essa parte da pele e quiser aprender só a parte dos olhos e das nuvens, pule pros 2 minutos e 55 porque é lá que eu mostro. Comecei contornando a minha sobrancelha, como vocês viram, e aí eu tô passando a base Soft Matte da Ruby Rose. Venho aplicando ela com a minha esponjinha molhada, como eu sempre faço. E logo em seguida, venho pra base corretiva da Mari Maria Makeup. Venho espalhando com a mesma esponjinha o corretivo até ficar uma aparência uniforme e venho salando tudo isso com o pó da Adversa. Venho usando a esponjinha da Playboy pra fazer o padding do pó mesmo bem direitinho, pra ficar tudo bem salado. E em seguida, já venho tirando o excesso com um pouquinho de pó compacto dessa paleta Play The Contour da Louis Ansi. Pra contorno, venho usando o BT Contour da Bruna Tavares na cor Brown Sugar. Venho com um pincel de pó médio. E com um pincel pequenininho, venho fazendo o contorno do nariz, puxando pra dentro das sobrancelhas. Venho fazendo o recorte do meu contorno, usando uma esponjinha pequenininha e um pouco de pó. Logo em seguida, venho usando o blush da Natura na cor Bronze 47, usando o mesmo pó do contorno, inclusive. Venho esfumando direitinho e eu carrego bastante no blush, tá, gente? Porque a maquiagem vai pesar muito no rosa. Logo em seguida, venho com o iluminador Lose Highlighter da Ruby Rose na cor Adorable, que é um rosinha bem sutil, iluminando o rosto. Acho esse iluminador maravilhoso. E basicamente é isso, gente. Vamos de volta pra parte realmente gravada do tutorial. Então, gente, eu fiz um speak through de toda a parte da pele e tal, porque essa parte é mais fácil e eu acredito que vocês estejam mais interessados em fazer o olho em si e também os detalhes aqui no rosto. Então, já que a gente já pulou toda essa parte da pele, se você perdeu alguma coisa, você pode conferir os produtos usados na descrição. Vamos agora pra os olhos. A primeira coisa que eu vou fazer é vir na base e corretiva da Mari Maria, pegar uma gotinha pra retocar a base, ó, porque como eu não selei, ela craquelou bastante. Vou fazer uma maquiagem bem simples. Vou começar vindo nessa paletinha chamada Orquídea da Lodurana, que é um quarteto de sombras. E eu vou começar nesse rosa bem vivo aqui, que é o rosa mais brilhante da paleta. E vou marcando no meu olho. Pra dar uma esfumada nessas marcações, a predominância, obviamente, vai ser desse rosa, mas eu quero dar uma esfumadinha nele. Vou vir aqui na paleta Be Fabulous, selecionar esse tom aqui de rosa bem clarinho. E eu vou esfumar as bordas dessa marcação, mas não vou esfumar tanto, pra não perder tanta definição. Agora vamos aprofundar um pouco esses cantos externos. Vou usar esse tom de roxo da própria paletinha Orquídea. E concentrar ele aqui no canto externo e no canto interno também. Com o pincel fofinho, eu vou esfumando essa parte aqui, pra fora mesmo da sobrancelha, venho puxando, sem produto nenhum, tá? Só pra dar esse efeito, mas snatches na sombra. Agora, naquele espaço em branco que a gente tinha deixado lá, que acabou caindo um pouquinho de fallout e sumiu um pouco. Mas o que você vai fazer é usar uma sombra metálica da sua preferência. Você pode usar roxo, você pode usar rosa. Eu tenho uma paleta aqui que tem várias cores. Eu acho que eu vou, na verdade, misturar um pouco de rosa e de roxo, tendo a concentração do rosa abaixo da sobrancelha. E aí você pode vir puxando até mais ou menos aqui o centro. Se você ver necessidade, pode ir esfumando a sombra metálica com o mesmo pincelzinho que você aplicou o rosa antes. E com esse rosa, eu vou fazer uma faixa descendo bem ao centro da minha pálpebra. Literalmente, uma faixa. E aí, novamente, vem naquele esquema. Vem esfumando as bordinhas pra não ficar estranho assim, né? E a partir dessa faixa, você pode puxar e fazer um cut. Na mesma paletinha, eu vou pegar esse tom aqui de malva e ir esfumando a borda desse rosa metálico que a gente aplicou, trabalhando bem em diagonal pra o degradê ficar bonitinho. Se quiser voltar lá na outra paletinha e intensificar o roxo aqui do canto, do canto externo, pode intensificar. Na parte inferior dos olhos, você pode usar só um rosinha queimado, uma alva, ou até mesmo o rosa inicial que a gente começou. Mas você não precisa fazer tão elaborado. Então é isso que eu vou fazer. Aplicar lápis de olho, cílios de postiços e já volto. Beleza, cílios colados e olhos completos. Se você quiser usar só até aqui essa parte, botar um batom e terminar sua maquiagem, você pode. Mas eu não quero. Vou vir nessa paletinha aqui da Queen, que é a Makeup Set. Eu não gosto nem um pouco dessa paleta, mas o bom dela é que ela não pigmenta. Então vou vir aqui nesse tom de rosa. E o que vai acontecer nessa maquiagem de hoje, é que eu vou fazer tipo umas nuvens aqui nas minhas têmporas, só que rosa. Então eu vou vir meio que manchando, despretensiosamente, alguns lugares de rosa, que eu quero que tenham as nuvens. E com um pincel de pó, eu vou vir nessa sombra rosa aqui, que é mais clarinha, só pra deixar isso tudo mais difuso. Vou trazendo um pouquinho aqui pro centro do rosto e pra cima do nariz. Agora é a hora da gente desenhar as nuvenzinhas. Vou tentar usar essa tinta facial branca aqui da Color Make, que eu já tentei usar uma vez e deu errado. E talvez dê errado de novo. Se der, que pena, né? Mas enfim, eu vou vir no pincel língua de gato bem pequenininho tentando desenhar ela. Vou vir no pincel de batom, que eu acho que dá mais futuro. Olha só, fiz a primeira nuvem de várias outras que eu vou construindo por aqui. Então o truque é você vir marcando os cantinhos arredondados da nuvem e depois vir esfumando a parte inferior dela pra ficar com esse degradêzinho. Sacou? Vou repetindo essa mesma técnica pelo resto do meu rosto e vocês vão assistindo aí pra ver como é que fica. Olha só, já fiz quatro nuvenzinhas. Eu acho que eu devia fazer quatro do outro lado também. Mas, poxa, gente, tá ficando bem legal. Tô gostando. Então, eu fiz quatro desse lado e três desse. Acho que eu vou fazer só mais um aqui. Mas eu vou fazer bem pequena também, igual essa. Agora, só pra reforçar os detalhes, eu vou vir no pincel de delineado, na mesma tinta ainda. Só reforçando os detalhes nos cantos superiores de cada nuvenzinha. E agora, pra complementar toda essa situação aqui que a gente fez, eu vou pintar mesmo algumas bolinhas e algumas estrelinhas em volta dessas nuvens, só pra complementar mesmo toda a situação. Beleza, fiz várias bolinhas e agora eu vou fazer alguns riscos em X ou então em cruzinha pra simular estrelinhas brilhando, sabe? Gente, eu tô bem, bem satisfeito mesmo com a maquiagem até agora. Eu tô pensando seriamente se eu adiciono alguma coisa a mais, algum glitter, não sei. Vou reiluminar o meu rosto agora porque o iluminado já ficou fraco em algumas áreas. E qual é o babado? Vou misturar dois iluminadores iguais, da mesma linha. É o Ruby Rose Two Glow Lose Highlighter, só que um é na cor Pretty que brilha rosa e um é na cor 3 que é o Adorable que brilha dourado. O fundo da minha pele é amarelado e a maquiagem é rosa. Então vai ficar legal se eu misturar os dois. Pra os lábios eu tô entre o tom Luciane da Bruna Tavares ou o tom 53 da Max Love. Mas eu acho que o da Max Love vai combinar mais. Então, gente, a maquiagem praticamente é essa. Se você quiser você pode parar por aqui. Mas como eu quero um efeito maior e mais brilhante eu vou pintar essa parte aqui do meu rosto daqui pra baixo. Então eu vou fazer um time lapse porque essa parte basicamente é só repetir o que você já fez até agora. Então, vou deixar os dias assistindo. Então, gente, pintei várias nuvenzinhas e fiz o shading nelas no meu colo. E o que eu vou fazer agora é ver esse pó facial da Playboy que ele é meio rosado e ele tem glitter. E basicamente o que eu quero fazer é selar toda essa área do meu colo com esse pó com glitter. E por fim eu vou vir nesse glitter aqui que se chama Shine Glow da Face Beautiful número 22. Só jogando por cima porque, né, já estamos aqui e vamos terminar. também vou fazer a mesma coisa com glitter número 18 da Face Beautiful também. E é isso! Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse look. Nossa, demorou horrores eu comecei a gravar era 11 horas da manhã e agora já são tipo 3 da tarde. Se você gostou deixa seu like aí embaixo que é muito importante para avaliar aqui o canal. Olha só como essa maquiagem ficou incrível. Eu amei essa proposta das nuvenzinhas e do rosa e tal. Enfim, né? Porque eu amo maquiagem rosa. Todo mundo sabe. Não se esquece de comentar o que você achou e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de me seguir no Instagram e no Twitter em arroba hgtrd. de me seguir. E com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos no fim do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau! 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 Tchau!